Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque hoje decidi trazer uma convidada muito especial para fazer parte aqui de um bate-papo nada mais nada menos do que a diretora da Boreal Trip, Clarissa, seja muito bem-vinda ao nosso canal Oi! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Bianca! Obrigada pelo convite, obrigada por ter me convidado, né, para vir aqui para conversar para falar um pouquinho da minha trajetória de quase 15 anos de Canadá Muito tempo, né, Clarissa? Meu Deus! Acho que a gente pode começar então, né, nosso vídeo Vamos lá, vamos lá! Estou louca para saber aí o que tem de pergunta Clarissa, conta um pouquinho mais para a gente da sua história, a gente gostaria de conhecer um pouquinho melhor sobre você sobre a sua trajetória aqui no Canadá, como é que foi o seu plano no Canadá também porque a gente sabe que você teve um planejamento para poder chegar aqui, como todo mundo tem, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória Ah, então, não tem como eu não falar do meu plano Canadá e falar, assim, dessa minha história Canadá sem falar sobre o que aconteceu em 2000, né? O que que acontece? Eu sempre fui apaixonada pelo Brasil, mas eu sempre ficava, assim, com aquela pensamento Ah, um dia ir para fora, né? Pensar isso da fora, vi várias amigas indo E eu não fui, né? O que que acontecia? Esse sonho ficava guardadinho no meu coração E aí, em 2000, eu fui assaltada a mão armada, com duas armas apontadas para mim, né? Uma era apontada na direção da barriga e a outra na cabeça Levaram carro, levaram bolsa, levaram celular, levaram tudo, 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 tudo E aí, ali, eu me vi muito vulnerável, sabe? Muito, muito, muito vulnerável, assim Eu sabia que, mesmo naquela época, a gente imagina 24 anos atrás, né? Mesmo não sendo como é hoje, eu sabia que existia perigo Mas eu não tinha noção da vulnerabilidade que a gente tinha naquela, já naquela época, né? Até eu me deparar com uma situação dessas E eu já tinha um filho, foi, foi bem, bem forte, assim, né? Então, eu já tinha o meu primeiro filho E a minha, o meu maior desespero era, assim, meu Deus Eu fui assaltada, né? Levaram carro, levaram bolsa E se meu filho estivesse junto? Exato Nossa, meu Deus do céu Que desespero de pensar nisso Foi horrível, né? Daí eu disse, ali naquela hora Não, e ainda o pior de tudo Não é só pensar que coisas poderiam acontecer Mas é em saber que, realmente, a vulnerabilidade que nós já vivíamos naquela época Era muito grande Tanto é que eu, até hoje, eu posso dizer assim Tô esperando a polícia chegar pra me salvar da situação, tá? Então, assim, não tinha, não tinha ninguém Eu liguei pra polícia, eu avisei a polícia Nunca chegaram a ir até o local pra ver o que aconteceu Nossa Nunca É isso É isso É Sabe? Descaso, né? Uma falta de segurança mesmo que o Brasil traz, né? É Isso É, e exatamente Eu não tô aqui julgando policial Não é esse meu papel, não é isso Mas a segurança, sim Né? E isso vem do governo Que vem, né? Enfim, de toda essa situação caótica Que acaba Que a gente acaba vivendo, né? E aí, então, ali Eu disse Eu não posso mais viver no Brasil Eu não posso deixar meu filho vulnerável a isso, né? Aí, o que que aconteceu? A gente Eu vim pro Canadá Em 2003 Pro casamento do meu cunhado Com uma amiga minha E ali foi assim Quando eu pisei aqui Eu vim pra Vancouver direto Ah, só Vancouver ainda, né? Meu Deus Nunca fui mais falando que é lindo, maravilhoso Dos fotos que eu vejo Gente, é lindíssimo O Vancouver, assim É, nossa É apaixonante É apaixonante É grande E aí foi eu botar o pé aqui, Bianca Que eu vi assim Eu disse Meu pai Na época eu não pude trazer o celular Porque não existia Wi-Fi Não tinha Sim, eu não trouxe celular, né? Mas, por exemplo A bolsa, a mochila Qualquer coisa Eu podia caminhar na rua Segurando tudo isso E não tinha ninguém Com uma arma apontada pra mim, né? Tu sentia essa sensação de liberdade, assim Gente, na hora eu disse É isso que eu quero pra mim É isso que eu quero pra mim Eu preciso vir morar no Canadá Amor é a primeira vista A primeira pisada, né? A primeira pisada Isso que eu fiquei só 10 dias aqui Mas é o suficiente pra se apaixonar, gente Suficiente É verdade Dá pra ver muita coisa É Tá, eu voltei pro Brasil Eu, na época, trabalhava no governo do estado Eu já tinha me formado Eu sou psicóloga no Brasil, né? Mas eu sabia, assim Que eu não teria como Simplesmente, naquele momento Largar tudo e vir A gente tinha que ter, né? Um processo E nesse processo Meu marido precisava se formar Porque naquela época Não existia o que existiu hoje Do tipo Ah, eu quero ir pro Canadá Vou estudando E aí Então, pelo estudo Eu consigo imigrar Não Ah, não tinha Quer dizer Eu não sei se tinha Mas não se falava Não existia Youtube Não existia muita informação, né? Não existia nada, né? Não existia muita informação Da agência, talvez, né? Não sei Não, não tinha Não existia nem agência Não existia, sabe? Então O meu cunhado Veio pra cá Porque Os amigos dele Já tinham vindo Então aqui tinha Uma vasta oferta De trabalho Principalmente pra quem É da área de TI, né? E ele tinha vindo Em 96, eu acho Então, assim Quando a gente perguntava Pra ele Como é que a gente faz Pra ir Ele dizia Entra no site Da imigração canadense É isso? Ah, era direto É por lá É por lá Sabe? Vai lá no IRCC, né? E vai vendo Como é que é E tenta Foi assim que eu fiz E assim que tu vai fazer, né? Aí a gente começou A olhar lá E aí lá atrás A gente começou a ver Não, tá Então O programa que tem Pra imigrar Pro Canadá Já que não Né? Assim Era essa opção Vindo já Imigrando, né? Ah, mas aí Ele precisava Na minha área De psicologia Não tinha como Imigrar Então tinha que ser Na área dele A área dele É a área de Comércio exterior Então ele precisava ter É Ele precisava ter A formação Ele precisava ter Tempo de experiência Ele precisava ter Inglês, né? E tudo isso A gente precisava Organizar No nosso processo Naquela época Não existia o Express Entry Existia apenas O programa de imigração Que era O Federal Skilled Worker Então a gente Precisava ver Dentro do Federal Skilled Worker Se nós tínhamos O perfil Pra imigrar ou não E pra gente Ter o perfil A gente precisava Sim Que ele fizesse Todos esses passos Em paralelo Eu tava fazendo Pós-graduação No Brasil Então eu também Tinha que me formar Sabe? Na pós, né? Essa minha pós A gente não precisava Fazer o UES Como tem hoje Sabe? A única coisa era Ó Tá aqui meu diploma Ele equivale A tanto tempo De curso Tá aqui E ponto, né? E isso em português mesmo? O diploma? Ou você tinha que traduzir? Você lembra? Não, eu acho que nós traduzimos Faz tanto tempo isso Só não precisava fazer Equivalência, né? Da UES Não precisava, é A equivalência Então Nem existia isso, sabe? Não existia Não existia Express Entry Não existia UES Não existia nada disso Nada disso Aí Aí a gente tá A gente viu lá E aí o que que precisava fazer Faltava ponto Faltava ponto disso Faltava ponto daquilo Não sei o que Então tá Aí a gente foi fazendo os pontos Daqui a pouco Tá, vamos ver agora Se a gente tem a pontuação Que era 67 pontos O Skill do Worker, né? Aí a gente olhava lá Ai, ainda tá faltando Então vamos melhorar o inglês Não sei o que Precisa isso Precisa aquilo E aí a gente foi fazendo isso Então A partir de 2013 A gente começou a construir O nosso perfil E o nosso perfil ficou pronto Em março de 2007 Nossa, gente Quatro anos de Plano Canadá E você aí reclamando De dois anos Calma Calma Não, calma Não tá Não finalizou ainda, tá? Não Pra aplicar pra imigração Tá Pra aplicar pra imigração São quatro anos A gente ficou preparando O nosso perfil Pra poder aplicar pra imigração Aí em março de 2007 Nós aplicamos E aí? Aí espera Aí espera Demorava muito nessa época? Muitíssimo Muitíssimo Aí a gente levou um ano Só que nesse um ano Eles pediam Ah, manda não sei o que O documento X Ah, manda não sei o que Mas o que Então ficava nesse back and forth Com o consulado, né? Até que em fevereiro ou março De 2009 Dois anos Então a gente aplicou Em março de 2007 Lá por Fevereiro de 2009 Nós recebemos Então A carta do consulado Dizendo que era pra gente Fazer o exame médico Não Era uma Por carta ainda? Nossa Era carta? Era correio? Era correio? A gente conseguia Mandar e-mail E tudo mais Mas tudo era correio Existia isso Tô lá fazendo upload Dos meus documentos Meu status Do meu vídeo Gente do céu É muito diferente É muito diferente Cara Isso aí parece Situação de pandemia Foi que a gente A gente até passou por isso Ficou um ano ali No processo E até E voltar Nossa Um ano No processo Uma lida Aí tá Então recebemos a carta Que era pra gente fazer O nosso Os exames médicos Aí lá fomos nós Fazer os exames médicos Aí em setembro Daquele ano Eles nos mandaram A carta Convidando a gente Pra entrar no Canadá Só que como Nós tínhamos feito O exame médico No dia 3 de março A gente poderia Entrar no Canadá Até o dia 3 de março Do ano seguinte De 2010 No caso Ai Tinha que ser super rápido Então tu imagina De setembro A gente teve que Tipo assim Agora a gente tem que ir Quer dizer A gente esperou até agora Agora a gente tem que ir amanhã Sabe Tipo isso Voar Vender tudo Sair do serviço Tudo 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 E a gente tinha empresa A gente tinha um monte de consultório Paciente Sabe Tudo assim Tipo Tô indo Tchau pra você Tchau Tchau Gente E assim Você não podia nem dar consultoria Nada Porque não tinha internet Não Tchau Tchau gente Se vira Não mas eu Aí 2010 Assim Eu tava Eu vim pro Canadá Daí a gente chegou Nas Olimpíadas de Inverno aqui Em Vancouver Foi bem bonito Vamos VUCA Vamos VUCA Que coisa mais linda Que era Assim Sabe A gente Não tava entendendo nada Mas vamos Vamos lá Vamos ver Vamos ver o que tá acontecendo E aí chegamos no Canadá Como imigrante Já Com um PRzinho Ah com um PR Legal Foi nada de visto de estudo Visto de trabalho Nada PR direto Não existia Não existia isso Não existia Não se falava disso Pelo menos O que se falava era Ah tô indo pro Canadá Fazer um intercâmbio E voltar pro Brasil Era isso que se falava Isso era tipo Um intercâmbio Pra aprender o inglês Isso Ou de estudo e trabalho Tinha naquela época Aham Mas era mais fácil Pra emigrar assim Você diria assim Que seria um pouquinho Mais fácil Porque Que nem Tinha Acho que você Precisava de 67 pontos Pra poder emigrar Hoje O negócio tá absurdo Mais de 400 pontos Não Mas o Federal Skilled Worker É o mesmo 67 pontos Ah O mesmo 67 Legal O que que acontece O Express Entry Foi criado Depois Bem depois Foi em 2014 15 Eu acho Ah é bem recente É Não me lembro Exatamente A data Que foi O ano Que foi criado Mas o Express Entry É que sim Ele foi aumentando Acho que quando ele foi criado A pontuação do Express Entry Era 380 350 380 Só que o Express Entry Tem que lembrar né O Express Entry Não é um programa de imigração Ele é o pool Quando tu é chamado Tu tem que apresentar Qual é o perfil Que tu tem pronto Em termos de programa de imigração Né Então Hoje por exemplo Quem tá no Brasil né Precisa tá com 67 pontos mínimos Programa do Do Federal Skilled Worker Mas Ele pra ele ser chamado Pra mostrar Que tem esse mínimo De 67 pontos Ele vai precisar Ter aquela pontuação Do Express Entry né Entendi Ah legal Mas foi isso assim A minha trajetória Pra vir pro Canadá Foi essa Né Essa loucura assim De 2003 Né Eu só fui chegar em 2010 Gente Sete anos de plano Canadá O que que é dois anos O que que é três anos Não é nada gente Sete anos Não E hoje E hoje tu pode chegar Tipo assim Em menos de um ano Tu pode chegar no Canadá Né Sim Com certeza Naquela época não se falava disso Não se falava Era vir pro Canadá Estudar e voltar Né Hoje não Hoje tu tem essa condição De vir pro Canadá Organizar tua vida aqui Fazer tuas coisas aqui Enquanto tá rolando o processo Né Sim Então aí você contou pra gente O seu plano pré-Canadá Tudo que você fez antes De chegar até aqui no Canadá E aí quando você chegou O que que você fez Que tipo de emprego Que vocês conseguiram na época Como é que foi a vida Né Naquela época que vocês chegaram Em 2010 Sim Tá passando um filme É um filme né Imagina Rebobinei a fita Olha só Agora ela disse Que eu sou veinha mesmo Né Aqui é um exemplo Do gente A seguir Clarissa Tá bom Siga aqui o exemplo dela Mas vamos lá É Então Eu era psicóloga No Brasil Né Quer dizer Ainda sou psicóloga Isso não se tira De ninguém Né Mas Eu me lembro que Uma das perguntas Recorrentes Que as pessoas faziam Pra mim É Ah Clarissa Mas aí Tu vai pro Canadá E vai ser psicóloga lá E aí eu ficava olhando Pras pessoas Assim Do tipo Eu não vou estudar Dez anos de novo Exato É o que todo mundo pensa Né Ah você fez tal curso Então você vai Do seu profissional A gente quer Uma virada de chave Na vida Mudar um pouco Não Eu me lembro que O que eu falava Era Se eu tô mudando de vida Eu vou mudar de vida Exato E eu tô indo aberta Pro novo Né Tô indo pra uma vida nova Eu vou estar aberta Pro novo Pra ver o que que vai acontecer O que que vai surgir Né Claro No meu caso Acho que é importante Falar isso Assim Eu já cheguei Como Residente permanente Né Total diferença Exatamente Eu não precisei Tipo assim Construir O meu plano Canadá Pra me tornar Uma residente permanente Aqui Né Sim O que que aconteceu Eu já vim Como residente permanente Então eu tinha Eu podia me dar Esse luxo De De ajudar Né Vou ver o que que vai rolar E aí então Na época O meu marido Começou a trabalhar Numa loja De brasileiros Nosso inglês O dele era baixo E o meu Era zero Tá Zerado Tava o meu inglês Assim Porque fazia 20 anos Que eu não estudava inglês Né Então assim Zeradérrimo Assim Veio Basicão É tipo The books on the table And that's it Né Eu ia pedir Alguma coisa Era I want this one Gente É assim Começa desse jeito Entendeu Pra depois A gente começar Melhor Já falou De perrengue Aí né Que a gente faz Perrengue E ele começou Trabalhando Numa loja De brasileiros E eu Como vim com o meu Inglês Zeradérrimo Eu fui fazer inglês E naquela época Como Não sei como é que é hoje Mas como Nós chegamos Como imigrante Nós ganhávamos O inglês Gratuito Do governo Né Legal Então eu estudei No college Num college Público E fiz Inglês Durante um ano Sem pagar nada E muito pelo contrário A gente recebia Cheque do governo Em casa Pra gente poder estudar Que legal Isso é muito legal Muito legal A gente que conseguiu O PR agora O Matheus Que é o meu marido Ele tá fazendo Esse curso de inglês Gratuito Ó Viu Viu dar de graça Por você ser o CPIAR já Achei isso maravilhoso Incrível E Pois é Então Na época Daí eu fiquei estudando Né Mas Como eu não sou Uma pessoa Que consigo ficar Dentro de casa Só estudando Eu já tava ali Na Preciso trabalhar Preciso trabalhar Preciso trabalhar Preciso trabalhar E aí E no tempo Que eu tava em casa Também É Que os psicólogos Não me escutem Porque naquela época Não podia Eu continuava Atendendo meus pacientes No Brasil Né Porque muitos disseram Não Clarissa Eu não vou Te largar Eu quero Quero continuar Contigo E aí Então Não Não foram todos Porque Alguns disseram Não Tudo bem Eu Né Eu aceito Alguma indicação E tudo mais Mas Muitos Me diziam Não Eu quero Continuar Então Eu ficava Atendendo Por aqui Pelo Canadá Mesmo Pelo Canadá É Online Que não se falava Em atendimento Online Na época Verdade Isso é uma coisa Muito recente Assim se for ver É Muito Foi da pandemia Né Foi através da pandemia Que o pessoal começou A trabalhar Online E eu já trabalhava Naquela época Clarissa Futurista Gente Que isso Caramba Já pensava Ali já na frente Fazendo E funcionava Tranquilo Pessoal Naquela época Funcionava Funcionava Aí o que era legal Assim que no final Ai Clarissa O que tá faltando É um abraço Né Na saída Finalizar a sessão Mas naquela época Então Eu Atendia online Até dois anos Eu acho Mais ou menos Dois anos de Canadá Eu acho que eu ainda Atendia online E aí Além disso Eu precisava trabalhar Sem inglês Aí eu fui fazer um curso Também Do governo Que era pra Colocação no mercado De trabalho Mudava A fazer Resumir Cover letter Dava Assim Como se portar Entrevista de trabalho Sabe Era legal Porque eles tinham Também Uma parceria Com essas agências Que ajudavam Até na parte De Como se vestir Profissionalmente Pra uma entrevista De emprego Sabe Então elas ajudavam Com isso Assim Ah qual é o cargo Que tu vai Que tu vai Aplicar Como é que é isso Enfim E aí ajudavam E te davam A roupa Tanto no início Do programa Né Então tu tinha Uma primeira roupa Ali pra se tu já tivesse Entrevistas Pra poder ir E depois No final do programa Eles te davam Mais uma Roupa E te davam Ainda Mil dólares Pra fazer o programa Clarissa Isso aí é a mão na roda Pra você conseguir Se inserir No mercado de trabalho Quando Quando que você vai Encontrar isso Em que país Que vai dar gente Brasil Não tem não Brasil não tem não Não era incrível Assim Aí eu comecei É Daí assim Eu Como eu era psicóloga Isso foi Maior Ai gente Até hoje Assim Me dói Né Aí eu fui Fazer a primeira Meu primeiro resumê Pra quem não sabe Resumê É Currículo E aí eu fui Fazer lá Toda bonitinha E tal Eu sempre tive Experiência em loja Porque meus pais Sempre tiveram loja Eu tive loja No Brasil Também E aí Assim Eu tinha Experiência em loja Mas assim Já tinha Dez anos De experiência Em psicologia Né E aí fui lá Fazer meu resumê Bem bonitinho Ah loja Dez anos De experiência Na área Da psicologia E blá 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 Aí A A instrutora Né Quando pegou Meu resumê Ok Tirou Tudo Tirou A principal Parte Pra mim Né Porque Quando a gente Se forma A gente Deixa de ser A Clarissa A Clarissa Né No meu caso A gente passa A ser A Clarissa A psicóloga Né E aí Quando ela fez Aquele X No meu resumê Dizendo Aqui tu não é Psicóloga É Ela falou isso? Nossa Ai gente Ai São muitos anos De experiência Dedicação Doeu Ai Doeu E aí Eu caí na real Foi um balde De água fria Né Caiu na cabeça Caiu E aí Eu digo É Vou ter que começar Do zero Que eu não sou ninguém Aqui ninguém Sabe quem eu sou E é começar Do zero Mesmo Ainda mais Que eu cheguei Como PR Todo mundo fala Ah Mas chegar Como PR É a melhor coisa Gente Pode ser Por um lado Mas por outro É aquilo Tu não tem o college Nas tuas costas Onde tu tá ali Estudando aquilo ali Que tu vai mostrar Pra todo mundo Ah Eu tenho Uma experiência canadense Tá aqui meu college Eu sou formado aqui Né Não Eu É Mais uma imigrante Que chegou No Canadá E chegou Numa profissão Que não vai poder fazer aqui Nada aqui Então Começou do zero total Do zero total Eu dizia Eu dizia Eu não sei falar Eu não sei andar Porque eu não sabia Me localizar Nas ruas Eu não sei Nada Nada E na época Como Não tinha os aplicativos Né De De No telefone Telefone também WhatsApp Não tinha Não WhatsApp não existia Na época O que existia Era o Facebook Então tu falava Pelo Messenger Do Facebook Mas não existia Tipo Google Maps Que eu podia Me localizar Pra eu ir De um ponto Ao outro Eu tinha que saber O seguinte Qual é o ônibus Que eu tenho que pegar Ah tá Então uma vez Eu tive que ir Da minha casa Até a casa Do meu cunhado Eu tinha que pegar O Por exemplo O ônibus Da Broadway X E tinha que contar Dez paradas Pra descendo Digamos 10 paradas Pra descendo A casa dele Gente Isso O Canadá Raiz Se a gente já acha Que é difícil Agora Nossa Parar de reclamar Aqui Parar de reclamar É verdade É verdade Não E é É legal Pensar nisso Sabe Porque É Claro que hoje Tem os prós e contras Também Assim como tinha Prós e contras Naquela época Porque Era muito mais fácil De migrar Mas era mais demorado Era muito mais fácil De chegar no Canadá Mas Levava muito mais tempo Tinha os prós Como eu falei Assim Até com relação A ganhar Dinheiro Pra tu poder estudar Pra tu poder Se inserir no mercado De trabalho Ganhar roupa Ganhar não sei o que Sabe Mas a gente Passava uns Perreguizinhos Aí Eu imagino Eu imagino Porque pensa Você Que nem você Falou que veio Pra cá Com o PR E aí Chegar aqui E não conseguir Se inserir no mercado De trabalho Porque assim Querendo ou não A faculdade ajuda 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 muito Networking Networking O co-op Também Que é o estágio Que você faz Durante o curso Pegar até um exemplo meu Eu comecei a fazer O co-op Lá pela faculdade E o pessoal gostou Do meu trabalho Na empresa E me manteve Terminei a faculdade Agora E eu estou lá Como full time E permanente Com eles Então isso aí Abre muitas portas O co-op A faculdade É muito importante Ter essa É um meio de entrada Querendo ou não É um meio de entrada Outra coisa, né Claro que Hoje Para tu imigrar Tu precisa ter um inglês Bem mais avançado Na época A gente não precisava Então assim Mas comparando, né É tu vir Para estudar Num college Tu precisa ter um inglês Super avançado, né E isso já te ajuda Também Até entrar No mercado de trabalho Sim Naquela época A gente não precisava Ter um inglês Formidável Eu Que não fui aplicante principal Nem precisava ter inglês O meu marido Precisava ter o inglês Ali Entre Ele estava ali No básico avançado Sabe Não era nem Nem intermediário Entende Então assim Mas aí a gente Passava perrengue Também, né Imagino Até ele conseguir Entrar na área dele Levou aí Sei lá Um ano e meio Dois anos Sabe Antes disso Era salário mínimo, né Que ganhava Exato Exato Porque é aquela coisa, né Você pode ter Você pode vir aqui Com o inglês zero Em inglês básico Mas que oportunidade Que você vai ter Exato Exatamente Quando você vem Com o inglês Mais intermediário Para um avançado Você vai ter Muitas possibilidades As portas vão abrir Assim, escancaradamente Para você Então Essa questão do inglês Pesa bastante Pesa Pesa É Eu me lembro E aí eu também, né Eu passei E aí Ai, gente Olha só Eu vou contar uma coisa Que até hoje Quando eu lembro Eu morro De vergonha Tá Morro De vergonha E morro De medo Que se tivesse Acontecido Alguma coisa Então Eu com o inglês Péssimo Que eu tinha Né Então comecei Trabalhando Numa loja feminina E aí Sim Loja Tu faz de tudo Tu vai limpar A loja Tu vai fazer caixa Tu vai Fazer estoque Contar estoque Tu vai Tudo Né Não existe isso De Ah não Eu só faço caixa Ou eu só faço estoque Ou eu só faço Não sei o que Eu só atendo Não Aqui tu faz tudo Mas aí Um dia Uma Colega de trabalho É Tava avisando Todo mundo Que ela tava Lá no estoque Contando e tal E ela ia contar Uma mercadoria Que tava em cima Da porta E aí O que que ela disse Knock the door E eu vou saber O que que é Knock the door Claro Se tu for No estoque Knock the door E o que que é Knock Bate na porta O que que é Knock Eu não sabia O que que era Knock the door E aí Graças ao bom Paizinho A hora que eu Precisei Lá no fundo Ela não tava Na porta ainda Você ia abrir a porta Ela ia cair Eu abri a porta E a gente Abria assim Blum Né Escancarado Porque tinha que ir lá E ir correndo Tu imagina Eu ia causar Um acidente Dentro daquela loja Entendeu Gente É isso É isso É muito importante Você saber O básico É simples Simples Sabe simples Uma coisa simples Knock the door Meu Deus Entende Até hoje Quando eu me lembro Dessa cena Me dá uma dor No peito De pensar No pior E aí como que você se tocou Que tipo Que ela tinha falado Pra você Porque daí Ela veio pra cima de mim Eu te falei Que tu tinha que knock the door E blá 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 E blá 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 E eu olhava pra ela Tipo assim Cadê a tecla Cadê o Google Teu do Tornopo Não tem Cadê o funcionário Aí eu só ouvia Blá 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 E eu vi a escada ali Aí eu vi Que ela tava mexendo Sabe Ai 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 Eu vou ser raciocinado O negócio Que é causado acidente Nossa Entendeu Entendeu Tem coisa que marca né Eu acho que assim Você tá vindo pra um país Que a língua é inglês Por que não aprender o inglês Você vai precisar dele Pra você ir no mercado Ir na farmácia Comprar um remédio É Sabe Conversar com as pessoas Pra você conseguir Se inserir no mercado de trabalho Ter amizades Amizades É muito importante Você fazer um ciclo de amizades aqui Porque vai ser a sua família Que é o que vai te ajudar Então é muito importante Se você souber falar inglês Você vai Agora tem uma coisa também né Bianca É Que eu vejo né Pra quem não me conhece Eu sou da área Hoje de estudo internacional né Então estudar inglês Estudar em colleges Enfim E E eu vejo assim Que muitas vezes Eu converso com pessoas Que me dizem Não mas eu tenho Meu inglês é Não fluente Mas é avançado Ou pré-avançado Aí eu vou ver É um básico pro Canadá Entendeu Então assim Quando essas pessoas Vêm e me falam Que tem um inglês avançado Eu vejo que é um inglês Básico pro Canadá É Eu sempre falo isso Assim Olha Obviamente que o teu inglês É avançado pro Brasil Pra trabalhar no Brasil Né Agora Se tu quer vir pro Canadá Teu inglês aqui Tá básico Né Então o que que a gente vai precisar É que tu faça inglês com Profissionais do Canadá E hoje existe isso Na época não existia Né Então hoje tu pode fazer Por exemplo Um programa De inglês Online Né Mas não é inglês online De plataforma Né Agora não pode Pensar em querer vir pro Canadá E continuar fazendo o inglês do Brasil Não tô desmerecendo O inglês do Brasil De forma alguma O que eu tô falando é Que o inglês do Brasil É muito bom Pra quem quer ficar no Brasil Mas quem quer vir pro Canadá E quer ter O vocabulário daqui Né E tudo mais Tem que ser com professores daqui Não adianta Né E esses programas são De imersão mesmo Por quê? Porque eles vão ter Cinco dias da semana Com aulas de inglês No mínimo De três horas por dia Então tu imagina É imersão Por mais que tu esteja no Brasil Tu vai fazer Três aulas Três horas Aulas diárias No mínimo Então não tem como Não melhorar o inglês Pra cá Né E gente Lembrem Knock the door Please Fale Sabe Please Digo gente Please Clarice Depois dessa situação aí Que você acabou De contar pra gente Você Continuou trabalhando Com loja Com psicologia Como é que foi O que você fez Depois disso tudo aí Definitivamente Eu vi que a loja Não era mais pra mim Esquece gente Deixa pra depois Pra outro dia Não Eu sou super Assim Eu me dou super bem Em termos de venda E tudo mais Mas essa coisa Assim De não entender O básico Tava Tava me incomodando Demais Assim né E aí eu Eu vi Assim Que tinha uma vaga Numa empresa Pra trabalhar Na área de intercâmbio Né E era justamente Isso Assim Pra dar suporte Pra estudantes Brasileiros E aí Eu me lembro Assim Que quando Quem viu a vaga Foi o meu marido E aí ele me disse Clarice Essa vaga Tem a tua Cara É pra ti Tá aqui Tá escrito É Vaga para Clarice Ele dizia É o teu perfil É isso aí É Aí eu fiz Então a entrevista E passei Era pra minha vaga Passei E aí eu comecei A atender Né Atender assim A ajudar os brasileiros Muito na parte De De vida Aqui no Canadá E não E na época Ainda Tá Isso era 2012 Eu acho Ainda na época As pessoas não vinham Pra estudar E emigrar Ainda era intercâmbio Então Ajudava um monte Os estudantes E tal Amava 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 Era assim Eu digo É isso que eu quero Pro resto da minha vida Né Acabam vivendo um sonho deles Junto né Eu imagino Demais Demais É muito bom É muito bom E aí o que que aconteceu Assim Eu sou muito grata A essa empresa Né Mas entretanto O que que acontecia Assim Valores pessoais mesmo Não fechava Não fechava Não fechava Não fechava os valores Eu sou muito assim Meus valores pessoais São muito fortes Muito fortes Eu acredito Em muitas coisas Que iam ao oposto Do que a empresa Pregava Acreditava E tá tudo bem Não tô falando que é ruim Cada um Né Cada empresa vai ter o seu jeito Tua forma de se estruturar Mas pra mim Não fechava Então eu fiquei um ano Nessa empresa E aí eu decidi sair Pra fazer um outro curso De carreira também Aqui no Canadá Que daí Esse eu tinha que pagar Era diferente Eu já tava aqui Então já né Já era mais assim Mais profissionalizante mesmo Do que aquele outro Que eu tinha falado lá atrás Né E na hora que eu saí Né Um amigo meu Chegou e me disse assim Larissa Vamos abrir a nossa empresa De intercâmbio Porque na época Era apenas intercâmbio Né Sim Vamos abrir a nossa empresa De intercâmbio Eu olhei pra ele Eu disse Não pensava em ter empresa No Canadá Eu não queria ter empresa Porque eu tive uma empresa Eu tive empresa A minha vida inteira E eu não queria Mas aí ele veio E falou E sabe quando dá uma paz No coração E tu diz assim É de Deus Sabe Então se é de Deus Vai ser Né Abrimos a nossa empresa Da área De intercâmbio Então assim Desde lá Eu venho trabalhando Com isso Hoje não é intercâmbio Apenas É estudo internacional Porque tem uma diferença Né Quando a gente fala Intercâmbio É aquilo Ah Vem Estuda Vai embora Né Mas a gente se especializou Muito na parte De estudo internacional Que é pra quê Pra quem quer ficar Pra quem quer Realmente Criar raízes No Canadá Né E ter Assim como eu Um dia lá atrás Fui muito ajudada Pelo meu cunhado Né Então A partir dali Eu entendi Que a minha missão Que a minha missão Aqui no Canadá Era também Ajudar outras pessoas A virem pra cá E foi Daí eu já tô Há mais de 10 anos Com a minha empresa Ele ficou comigo Por menos de um ano E aí ele teve E aí ele teve outros planos Pra vida dele Da família dele E aí a gente acabou Então Né Separando É E aí A Boreutripe Seguiu Só comigo Caramba Tive muitas pessoas Me ajudando Assim Nesse processo Todo Né E Muitas pessoas Assim Sabe Me guiando Me mostrando O caminho E tal Você acabou Unindo o útil ao agradável Né Psicologia Trabalhando com As pessoas Com né O sonho das pessoas Né Analisando perfis E ajudando elas A construírem ali O plano Pra poder vir pra cá Muito legal Isso aí Você acabou Se encontrando Vamos dizer assim E assim Realmente É paixão Sabe Já muitas vezes O meu marido Me questionou Ah Clarice Principalmente na época De pandemia Né Que tipo Que que vai se fazer E aí Eu dizia Mas o que que eu vou fazer Entendo que é a minha missão Mesmo Que é ajudar pessoas A virem pra cá Né Seu propósito Né Exato Sempre que eu vou Montar algum projeto Caba Se desenvolvendo Em torno de que De ajudar pessoas A virem pra Canadá Não tem Eu não consigo Não sabe E assim A empresa tem mais De dez anos De mercado Você já ajudou Milhares de pessoas Pra vir pra cá Pro Canadá Então Acho que você tem Muita propriedade Assim Pra dizer A respeito De Análise De perfis Perfis de pessoas Né Variações De perfis De pessoas Que existem Né E aí Surgiu uma pergunta Aqui na minha cabeça Que perfil que você acha O mais adaptável O perfil do brasileiro Mais adaptável Aqui no Canadá Que tem a cara Do Canadá Que você acha Que Que vai conseguir Se adaptar Com a realidade Do Canadá Que hoje Tá bem diferente De se a gente For comparar Com Quinze Dez anos Atrás Qual que é a sua opinião Sobre isso Já visto Que você já analisou Muitos perfis Nessa vida Nessa Sua carreira profissional Na agência Na Boreal Trip Qual que é a sua opinião A respeito disso Tem vários Vários perfis Assim Que primeiro Eu acho que eu tiraria Né Mas eu acho que Antes de falar disso Eu acho que Como tu disse Assim Mudou muito Né É Da época que eu cheguei Pra hoje Como eu falei lá No início É Antigamente Que a gente via Muito mais casas Do que edifícios Ao redor Da minha casa Hoje eu moro Se vocês estão vendo Aqui ó É floresta Aqui atrás Só que O que que acontece Estão construindo Vários prédios Aqui ao redor Sou muito assim Dessa época de Sabe De Tu caminhar E Tu vê assim A cidade Sem problemas Né Claro Que sempre existiu Vai falar Vancouver Tem lá Hastings Tem Tem a Hastings E sempre existiu A Hastings Só que Obviamente Era menor A quantidade de pessoas Né De pessoas Dependentes químicas Que tem lá na Hastings Era bem menor Do que hoje Obviamente Que isso Com o passar Do tempo Acontece Né Com a quantidade De pessoas Novas Que vem pro Canadá É Enfim Vai Inevitavelmente A população Vai crescendo Não só Pela imigração Mas também Pela população Em si As famílias vão aumentando E vai crescendo E vai crescendo Mesmo Né Então Tem muita diferença Tem Agora tem muita gente Que fala Ah o Canadá Não é mais o mesmo Não Nenhum lugar É mais o mesmo Né Principalmente Depois da pandemia Agora tu tem que fazer A comparação Vamos lá Primeiro O que que tu gosta Né Qual é o teu estilo De vida Exato Talvez consiga se adaptar Em Toronto Não aqui Né Não aqui em Vancouver Não Não Talvez Montreal Ainda também Consiga Né Toronto Montreal Mas Vancouver Não Vancouver É uma cidade Que A vibe é outra Né O pessoal gosta disso Assim ó De De curtir Curtir a natureza De Ir pra lagos Então assim É diferente E isso continua Isso não mudou Toronto continua Sendo metrópole Não mudou Vancouver continua Tendo essa vibe Não mudou Montreal A vibe lá deles Que é muito legal Também Assim né Que é um pouco Europeia Um pouco europeia No meio do Canadá No meio não Na ponta do Canadá Isso não muda O que mudou É a quantidade de pessoas O que mudou É que teve uma pandemia No meio Que as coisas realmente Ficaram mais difíceis No Brasil No Canadá Na Europa Em tudo quanto é lugar Ficou mais difícil Né Então Eu vejo Eu vejo isso Assim E eu Clarissa Que já tô aqui Em fevereiro do ano que vem Eu tô fazendo 15 anos de Canadá Eu não troco Não troco o Canadá Sabe Pelo Brasil E vou confessar A gente até pensou Em fazer Essa mudança Um pouco Pro Brasil Principalmente ali Na época de pandemia Quem sabe Se a gente vai pro Brasil Fica lá Um tempo Mas eu tenho uma filha De 7 anos E essa filha De 7 anos Ela Aqui no Canadá Ela é criança Que consome Com produto De Produto Que eu digo Produto de TV De Filme De De série De qualquer coisa De criança Que consome Música De criança Sabe É Como é que eu vou expor Ela a uma realidade Que não é Na idade dela No Brasil Já não é mais de criança A gente Abortou a ideia É A gente abortou a ideia Porque eu queria Que ela tivesse Essa experiência De De conhecer A cultura dela Né A cultura Da onde ela veio Melhor dizendo Porque a cultura dela É aqui Mas assim Passou Passou Quando a gente Pensa Né Nos Nos Prós Seria muito legal Mas daí Vem os contra Né E aí eu vejo Assim Poxa vida Eu aqui Eu ando Com meu carro Eu não tenho Medo Que alguém Vai vir Com uma arma Me assaltar Exato Minha filha Atrás Numa cadeira De Numa cadeirinha De criança Né Então é isso Assim Sabe É É Pensa nos detalhes Né O que que O que que te faz Pra mim Coisas que eram Mínimas No Brasil Hoje Fazem completamente A diferença Pra mim Mínimas que eu digo Assim Que a gente Não percebia Não percebia Né Então Tem que atravessar Uma rua Ficava lá Duas horas Esperando Pra uma Bendita alma Parar o carro Pra eu poder Atravessar Né Aqui não Isso existe Sabe Enfim Né São São muitos detalhes Que quando a gente Tá vivendo A gente Não percebe Mas que eles Fazem a diferença No final Né E aí Falando de perfil Né Que perfil Que se adaptaria Ao Canadá De hoje É Primeiro Tá Que isso Não é o de hoje É o de sempre É Aquela pessoa Que pensa Que vai vir Pro Canadá Pra enriquecer Esquece Esquece Não tem como Gente Não tem como Não Tá Não Não Quer ir Quer Enriquecer Fica no Brasil Porque o Brasil Tem mais chance Pra isso Né É Aquela pessoa Que já é rico No Brasil Que tem Que tem Muitas condições No Brasil Né Tem condições Assim De morar Num Condomínio Fechado Que não Tá exposto A essa Violência Do dia A dia Né Que tem Segurança Que tem Enfim Que tem O carro Top Né Que aqui É um carro Normal Pra nós Né Essas pessoas Não vão Ficar Maravilhadas Com o Brasil Porque ela Já tem Com o Canadá Porque já tem Isso no Brasil Exato Exato Já tem Exatamente Se já tá tudo Bom Tudo certo Tudo seguro Tem uma vida Estável Economicamente falando Por que Vim pro Canadá Exato Não tem Né É Pessoas Que acham Que Vir pra cá De forma Ilegal Pra conseguir Emprego E conseguir Imigrar Também esquece Tá É O Canadá Pode ser muito Bom Mas pode ser muito Ruim Nessa situação Tu é pego Tchau E não volta Mais Assim Pela regra Canadense Tu fica Banido do Canadá Por 5 anos No mínimo Assim Pela regra É 5 anos E aí tu imagina Se tu já tá Banido do Canadá E pra ir pra outros lugares Exatamente E pra Europa E pros Estados Unidos E pra qualquer outro lugar Né Então assim Gente O Canadá Tem muitas formas Certas de vir Muitas Muitas Claro Que vai exigir esforço Assim como exigir O meu esforço Eu levei De 2003 a 2010 Pra poder chegar Né Vai exigir esforço Vai precisar de inglês Vamos estudar o inglês Em um ano Tu consegue ter Um ano Não são 10 São 7 anos Como foi o nosso caso Um ano Hoje Tu consegue sair Do teu inglês Zero Pro teu inglês Avançado do Canadá Então É Tem como Num ano Tu teu inglês Avançado Do Canadá Hoje Vale a pena Tu vem pra cá Tu vai poder trabalhar Tu vai poder estudar Tu vai poder Ah não tem dinheiro Nesse momento Então Então se planeja Não sei como planejar Então fala comigo Exato Eu consigo te ajudar Nesse planejamento Eu consigo te ajudar Nessa Nessa tua trajetória Pra poder chegar Pra poder chegar aqui Né E bom O vídeo não era nem Pra fazer Já vai Já começou Mas você tocou Num ponto Que é muito importante Porque assim Às vezes a gente Tem uma noção De como que é Vir pra cá Pro Canadá Só que às vezes A gente também nem sabe Por onde começar E aí que entra O profissional Entendeu Pra poder te Pegar na sua mãozinha E falar Olha Tem esses caminhos aqui Acho que você pode Pra esses caminhos Que eu acho que vai dar Muito mais certo pra você Do que se você For pro outro caminho Que você tava pensando Então eu acho que aí Que é muito importante Entendeu Fazer uma consultoria Eu mesma Eu fiz consultoria Com três empresas diferentes Foi três empresas diferentes Foi Mas foi três consultorias Porque Eu queria saber Se era realmente Aquele caminho Que ia dar mais certo Pra mim Então eu peguei Três profissionais diferentes Pra poder né Ter uma Uma opinião ali né Depois do De tudo que eu tinha feito Então eu acho que assim Foi fundamental Pra mim foi fundamental Então É isso Minha recomendação Se você for vir pra cá Pro Canadá Contate um profissional E a Boreal Trip Tá aqui pra isso gente É isso Recomendo aqui ó De olhos fechados É A gente é Especialista nisso né Eu sou formada Em visto Em imigração canadense Não sou Consultora De visto e imigração Mas eu tenho A minha consultora Eu sou formada Eu conheço Eu sei Analisar perfil né Imagina Na época de psicologia Eu já analisava perfil né Imagina agora Então assim Nesses anos todos Eu tenho mais de 20 anos De experiência De análise de perfil né Então assim Primeiro era Bem voltado pra psicologia Depois pra área De estudo internacional né Então assim Eu realmente Eu posso dizer que Não só eu Como a minha equipe A gente é especialista Nisso né Então a gente pode Ajudar você sim E o que eu E assim Falando do fundo do coração Tá Não é jabá gente É É o que A Bianca falou Façam consultoria Não quer fazer comigo Não precisa fazer tá Se fizer comigo Melhor tá Agora Mas façam com gente séria Tá Isso também é importante Não façam com qualquer pessoa Tem muita gente no Brasil Que diz que sabe O caminho do Canadá Mas nunca nem estudou Visto imigração canadense Então assim Se tiver que fazer Se não for comigo Vai fazer com alguém Que seja tão séria quanto eu Tá Mas é sério É sério É sério isso É muito sério Porque O que que acontece Tem uma questão na regra Que se a pessoa Tá vindo pro Canadá Tá aplicando pro visto E ela Mente Uma vírgula Tá Ela vai ser banida do Canadá Por cinco anos Por misrepresentation Tem isso no negócio Então assim Isso é sério Entende Então por isso Quer vir pro Canadá Ah Clarissa Mas eu não sei O meu perfil Não sei Não tem problema Vamos conversar Que eu vou te ajudar A Se tu não consegue vir agora Vamos organizar O teu perfil Pra vir daqui um ano Dois anos Três anos Não precisa ser sete também Tá Dá pra encurtar um pouquinho aí Dá pra encurtar Mas assim Dá pra gente organizar Né E que tu consiga vir aqui Pro Canadá Num período mais curto Do que o meu Tá At least Processo curto garantido Gente Tranquilo É É É importante a gente colocar O nosso sonho Em mãos de profissionais Qualificados Então Não Antes de fazer alguma consultoria Faça sua pesquisa aí Vê quem tá aí no mercado Quais profissionais que tem aí Disponíveis no mercado Antes de colocar o seu sonho Aí na mão de qualquer um Então É muito importante E outra Outra Não Vão atrás de grupo de Facebook Onde falam Ah Mas eu vim pro Canadá Sem ter visto de trabalho E trabalhei Já emigrei Acontece Acontece Entretanto Né Pode colocar em risco A tua vida no Canadá E a tua vida em qualquer outro país Que não seja o Brasil Tá Então Por favor Gente Não escutem esse tipo de comentário Porque Ele pode te levar Pra um caminho Que não vai ser legal pra ti Tá Vai tempo Vai investimento Sabe Além né De ficar com o nome aí Sujo né Pra outras imigrações aí Futuras Vai tempo Vai investimento E aí Qual que é O que vale a pena né Será que vale a pena Já ir certinho Acertar Do que né Começar a fazer Pelo lado errado Porque você já começa Já sem direitos né Já começa tudo errado Então as chances De dar certo São mínimas né Então acho que é É bom investir Numa boa consultoria Eu Eu super recomendo Foi o que eu fiz E Tô falando aqui De coração Que vale a pena E eu acho que é Muito importante Começar aí o Plano Canadá Com profissionais De né Qualificadores Eu não tive Essa possibilidade Porque não existia Na época Tá E levei sete anos Levei sete anos Não faça como eu Não faça como eu Ah Os tempos mudaram né Clarice Claro não Mudou E mudou mesmo Mudou bastante Então eu acho que é isso né Eu adorei o nosso bate-papo Muito obrigada Por ter participado Desse bate-papo Você é sempre Muito bem-vinda Nesse canal E eu espero que você Volte mais vezes Ai gente Muito obrigada Eu que agradeço Assim do fundo do coração Mesmo Bianca Nossa foi É muito bom Eu tô sempre do outro lado Entrevistando pessoas né Então assim Às vezes é bom Eu também Pensar na minha trajetória Olha o que que foi Que eu já passei né E poder Passar pra vocês também né É Um pouco Da minha experiência De De quinze anos de Canadá Mais sete anos de processo É isso gente Mas muito obrigada Bianca Nossa adorei Estar aqui Adorei Adorei Estar aqui Falando pra vocês E poder também Ajudar Aqui Tantas outras pessoas A falar assim Sobre o plano Canadá Assim Tem altos e baixos Canadá Não é mais o mesmo Não Mas como eu disse O mundo mudou Pra mim Continua valendo a pena Tá Então assim Por isso que eu ajudo Pessoas pra virem pra cá Porque se eu não Acreditasse nisso Eu não continuaria Mais nesse trabalho né Então é Na minha visão Vale a pena Tem pontos positivos Tem pontos negativos Como em qualquer lugar Vai ter Num geral Pra mim Vale muito a pena Tá Então Se você tem o sonho Canadá E ouve muita gente Falando não Porque não vale Não vale Não vale Escuta também Quem ainda acha Que vale Exato Tem muita gente Ainda que acredita Que vale a pena Então Ouça os dois lados Obrigada Bianca Muito obrigada Eu te agradeço Clarice Beijos Beijo Tchau Tchau